Os roedores que se movem rapidamente devastam as colheitas e destroem alimentos armazenados, invadindo silos, galpões e casas. Eles estão nos armários, estão tocando as teclas de piano e estão defecando nos seus sapatos. Ouvimos histórias de nossos vizinhos e amigos sobre como eles estão deitados na cama e um rato corre por ela. Até parecem as pragas do Egito. Certamente, individualmente, eles podem ser fofos, mas esses lindinhos são uma ameaça para a saúde física e mental destes moradores australianos. Um horror primordial de arrepiar a pele, uma peste do velho mundo, uma praga literal. É uma praga absoluta. Há ratos por toda parte. Há imagem nas redes sociais no momento de basicamente o chão se movendo. As pessoas vão amarrando cordas em suas calças se estiverem caminhando entre os ratos. Porque não querem que eles subam em suas pernas. Steve Herring é um especialista em ratos que coordena os esforços de controle de roedores entre os cientistas, empresas e fazendeiros. Na verdade, o que estamos fazendo é lidando com uma espécie de invasor. Os ratos que temos aqui provavelmente vieram para a Austrália com os primeiros navios que chegaram. Pragas de rato têm sido registradas na Austrália pelo menos há 150 anos. O rato doméstico provavelmente chegou pela primeira vez em navios britânicos no século XVIII e XIX, apenas um colonizador dando carona a outro. O rato doméstico modelo prospera mesmo nas condições inóspitas. Se infiltra em ecossistemas em todo o mundo, mas na Austrália, cuja fauna e flora são únicas, são particularmente vulneráveis a espécies invasoras. O rato doméstico também se tornou uma praga agrícola. Em 1993, uma praga de ratos tão grave quanto à vista nessas filmagens, da ABC News, causou mais de 90 milhões em danos. Embora o país esteja acostumado a ver esses surtos de ratos, a praga atual é supostamente a pior em uma década. Muitas vezes ocorre após um período de anos de seca, e em seguida as condições se tornam favoráveis para o cultivo de boas colheitas, mas também são favoráveis para a reprodução de ratos. Os ratos domésticos podem começar a se reproduzir com cerca de 6 semanas de idade, e dar à luz a uma ninhada de 6 a 10 filhotes, a cada poucas semanas depois disso. Levando a explosões drásticas e rápidas de crescimento populacional. Em uma temporada de reprodução, um único par de ratos pode se multiplicar em 500 vezes, e todos esses ratos estão com fome. As fazendas têm grãos armazenados, e obviamente, os ratos gostam de grãos, e portanto, causam muito dano. No período em que os australianos plantam trigo, os ratos podem comer a semente germinando quando ela for plantada no solo. Cultivos como trigo, feijão e fava também não sobram nada. As instalações com cerca de 200 cabeças de gado, podem ter até 2 milhões de ratos. O que precisa ser feito é isca para controlar os ratos, e isso custa cerca de 20 dólares por hectare. E alguns fazendeiros gastam até 50 mil a 100 mil dólares em suas fazendas, não só nos grãos, mas também no feno armazenado, que as pessoas estavam guardando para a próxima seca. Os ratos conseguem arruinar as propriedades rurais. Por onde eles passam, eles comem tudo e arruinam tudo. Remessas inteiras de cultura como sorbo foram muito contaminadas com fezes de ratos para serem vendidas, e a contaminação não termina com as culturas. Os ratos carregam várias doenças que podem ser contraídas por humanos. Em uma cidade chamada Queensland, houve pelo menos 78 relatos de leptospirose, que é uma infecção bacteriana, que sem tratamento pode causar insuficiência renal, meningite e complicações respiratórias. Os hospitais na cidade de New South Wales, relata pacientes com mordidas de ratos, e ratos que foram mortos encontrados em tanques de água, causando um grande desastre com a água potável, tornando ela contaminada. Enquanto isso, lojas de alimentos viram ondas de ratos roerem em inventários inteiros, esvaziando prateleiras. Uma solução sendo tentada é matar o máximo de ratos possível, usando isca com fosfeto de zinco revestida com grãos. Embora as armadilhas venenosas possam funcionar, liberar gatos e outros animais predadores pode ter consequências ruins para a fauna nativa. A praga de ratos pode ter impactos psicológicos e sociais significativos para as pessoas que vivem com eles. O governo destinou um pacote de apoio de 50 bilhões de dólares para os residentes rurais combater a praga. Mas ainda há rumores de que os ratos destruam as plantações de inverno antes mesmo delas crescerem. Mas ainda há rumores de que os ratos destruam as plantações de inverno antes mesmo do que os ratos destruam as plantas.